Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, tá meio escurinho, a luz vai melhorar agora, legal Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, feliz Natal e feliz ano novo atrasado, né? Porque eu não vim aqui pra desejar pra vocês, porque eu tava numa correria, meu marido trabalhou Meu marido trabalhou, eu fiquei sozinha em casa, mas eu tinha que fazer outras coisas, porque como vocês sabem, minha mãe tá chegando Minha mãe chega, ela viaja amanhã e ela chega na sexta, né? Eu já paguei um mico enorme, porque eu pedi folga no trabalho pra quinta e pra sexta Mas... crente, crente que ela ia sair de lá na quarta e ia chegar aqui na quinta, mas ela vai sair de lá na quinta e vai chegar aqui na sexta Ou seja, mas é bom, porque a gente vai pegar ela do aeroporto internacional de Miami, né? Por causa que minha mãe não fala inglês, então eu vim minha mãe, uma tia e uma prima, né? E nenhuma delas fala, acho que a prima, minha prima Isa fala inglês, né? Mas eu não sei se ela ia se enrolar, né? Tendo que ajudar as três, eu acho que ela fala inglês E... Puta, meu óculos, como eu não fico olhando pra lá e pra cá, eu presto atenção no que eu tenho que prestar atenção E vocês sabem que eu tô dirigindo Aí... Eu escolhi um voo que ela não precisasse fazer escala nos Estados Unidos, entendeu? Porque aí é meio confuso, sabe? E pra você que não fala inglês, é meio complicado fazer escala nos Estados Unidos e se perder Aí tem que pedir ajuda e tal E é complicado quando você não fala inglês É... Aí eu peguei esse voo Eu comprei até pela decolar Porque eu queria alguma coisa que fosse pela escala no Brasil Então ela vai fazer... Ela sai amanhã, acho que às quatro e pouca Da tarde Do Rio, né? O aeroporto internacional do Rio Aí ela para em Minas Eu acho que ela vai fazer uma escala de cinco horas E infelizmente não tem nada melhor Tipo assim, não tem nada... Uma escala menor, sabe? Não tem A maioria das escalas hoje em dia são muito, muito longas Assim, eu... Foi o menor que eu achei Acho que foi cinco horas Então ela vai ter que esperar cinco horas em Minas Aí de Minas ela vai vir direto pro aeroporto de Miami Ela chega aqui acho que às quatro e vinte da manhã E depois disso ela... Na volta, é uma volta direta de Miami Direto pro Rio Então tipo assim, foi o perfeito Sabe? Foi maravilhoso Porque aí ela não vai precisar ter aquela preocupação de se perder Se ela se perder, pelo menos ela vai estar no Brasil, entendeu? E na volta não tem essa preocupação Vai ser um voo direto Tá tudo bem comigo, graças a Deus Com relação ao tratamento Eu não tô tratando Não quer dizer que eu não esteja tentando Eu tô tentando Mas eu não tô tratando Porque Mesmo as clínicas de infertilidade não aceitando o plano de saúde Mas os procedimentos são aceitos pelo plano de saúde Tipo a ultra, exame de sangue, alguns exames Tipo a esterossapingografia ou a esteroscopia Algumas vezes são aceitos pelo plano de saúde Como eu entrei num trabalho novo Eu entrei em novembro no trabalho, né? Mas o meu plano de saúde só ficaria pronto Em janeiro, né? Dia 1º de janeiro Mas eu tinha plano de saúde antes do meu marido, né? Mas como eu agora não estava no trabalho Eu tenho que esperar no mínimo três meses Pra poder tirar Tipo assim Chegar mais tarde um pouquinho Pra poder marcar médico, né? Não que eu não possa marcar se for uma emergência, né? Mas eles preferem que você não faça isso nos três meses Também não é legal, né, gente? Período de experiência é realmente complicado Vamos lá É tudo bem por aqui Estamos no inverno agora Mas o inverno da Flórida é quase nada Comparado com os outros estados dos Estados Unidos Deve estar fazendo agora São 70 graus Fahrenheit Mas devem estar fazendo aí Sei lá, uns 20 e poucos graus Celsius Né? Tá tranquilo Não tá frio, assim Não tá Absolutamente frio Tá confortável, né? A gente não tem neve aqui Achei pra lá Que eu tô passando no mercado Que eu não tenho café hoje Esqueci de tomar café Eu tava tão animada com esse negócio da minha mãe Porque eu não tomei café Mas enfim Aí a temperatura tá boa É... Mas amanhã Eu acho que amanhã Ou esses dias Entra uma frente fria Então minha mãe vai chegar Na frente fria, né? Eu passei o Natal e o Ano Novo Com a minha sinusa de atacada Então foi péssimo, assim, pra mim O Natal Meu marido trabalhou No Natal No dia de Natal Em Ano Novo Meu marido trabalhou No dia 31 Então, assim Foi meio complicado, né? Mas eu só tô acostumada, né? Afinal, eu já tô aqui Três anos São quatro Natais Se eu não me engano Três Quatro Natais Quatro fins de ano, né? Feriados de fim de ano Que eu tô aqui E já foi pior Já foi pior De ele trabalhar os dois Tipo assim Ter que trabalhar Quarenta e oito horas Na época de Natal Ano Novo E é complicado Mas faz parte, né? É a mesma coisa Quem é mulher de militar Ou mulher de marinheiro Você acaba acostumando Eu passei O meu ano novo Com uma amiga minha Chamada Heather E a gente ficou aqui, né? Num bairro do lado A gente teve queima de fogo A gente foi no restaurante mexicano Jantamos Aí a gente decidiu Lá pra Orlando Na Universal Ver se a gente podia Conseguir entrar Em alguma boate Sei lá Sendo que Gente, é um absurdo A festa de final de ano Da Universal Tipo assim Pra quem nunca foi Na Universal Na entrada da Universal Tem vários Tem várias lojinhas E tal E na parte de cima Tem umas boates, né? Que é a única A única parte de boate Assim De bares Que eu sei Que tem música Que você pode dançar Não, não, não Então eu Falei pra lá Vamos pra lá Eu peguei e dirigi São mais ou menos 35 minutos 30 e 40 minutos Daqui até lá Eu dirigi Chegou lá A festa Era 150 dólares Pra entrar Você não podia passar Pra parte das boates Porque a festa Tá morrendo naquela área Então acabou Que a gente ficou Do lado de fora A gente ficou Do lado de fora A gente assistiu Um pouquinho Tava tocando música Eletrônica A gente deu uma dançada Do lado de fora Tava cheio Do lado de fora Acho que a galera Toda Não se ligou Tipo assim Não se ligou Que ia ser Deve a mesma ideia Que eu, sabe Não se ligou Que ia ter que pagar Tinha várias turistas E estava muito cheio Aí depois a gente A gente ficou cansada E a gente decidiu Vim embora E era onde está Meia noite A gente veio pra cá Aí assistimos os fogos Onde a gente estava Ou seja A gente praticamente Castou tempo Não foi tempo Que a gente se divertiu A gente botou o rádio alto Eu fui dirigindo Porque a gente já tinha bebido E eu dirigi Eu fui a motorista Aí a gente botou o rádio alto A gente veio cantando Foi muito divertido Sabe Apesar de a gente Não ter feito nada Nada especial Mas o que eu tenho Que falar pra vocês É isso Eu Eu não tenho Quais são os planos De vocês pra 2017 Eu queria falar isso também Queria saber Se vocês tem planos Eu tô me confundindo Com a palavra Apesar E portão Sei lá Tô me confundindo Mas enfim É Eu Queria muito Em 2017 Sendo que eu já furei Já Minha Minha Já furei minha promessa Já Que eu já comi doce ontem Mas eu queria Muito Muito Mais conta da minha saúde Né Porque Eu tô ficando Comendo muita besteira E por agora Isso é muito 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 Como é que fala Vou comprar um biscoito Sei lá Até muito Esqueci o nome da palavra Deus Acontece comigo Toda hora agora Você é muito atarefada Lá no trabalho Essa época do ano Final do ano Começo do ano De tirar daqui Pra ver Pra sentir lá no mercado É Eu Esqueci o que eu tava falando Esqueci mesmo Putz Cara acontece com o meu direto agora Tô ficando velha Isso sim Esqueci Cara Me perdoem Esqueci mesmo Vou ter que voltar No vídeo Pra depois Pra lembrar Mas enfim É Ah é Eu tô comendo muita besteira E Preciso muito Muito Comer melhor Sabe Ah é Por causa dessa época Eu tô alifada do ano Lembrei A gente tá ficando Meu cabelo tá quebrado A gente tá com a moção Só 30 minutos Né Então tipo assim Não dá tempo E eu como Não cozinho Não mentir pra vocês Eu não cozinho Pera aí Vamos pra no mercado A gente vai comprar uma fruta né Porque Tem que comprar fruta Porque senão eu vou comprar biscoito E não pode Meu cabelo tá meio quebrado aqui do lado Ligue não Então eu tô comendo mal 30 minutos Não dá tempo Eu não cozinho Cara De noite Muito assim Tem muita quantidade Quando eu cozinho Eu não gosto De comida Requentada Então eu não cozinho Em excesso pra deixar pro lanche No outro dia Vocês fazem isso Ai eu não gosto Não gosto Tô andando 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 Não vou achar o que eu quero Vou acabar comprando uma coisa Que é gorda Que eu acabei de falar pra vocês Que eu queria comer melhor Em 2017 Pois é Não tem nada E a fruta Eu não posso ficar Eu adoro manga de manhã Mas eu não posso comer manga Então complica Porque manga é muito Muito doce Ah não Mentira Não é por causa do doce não É porque A manga Não tem como cortar No meu trabalho Eu chego lá Não tem tempo Porque tá muito delicada Tipo Agora melhorou Tem que prender esse cabelo Aí é isso Gente Aí eu tô comendo Tô comendo muito mal E essa é a minha E essa é a minha Meu plano pra 2017 Eu quero comer melhor Sabe Eu quero Fazer refeições melhor Eu quero cuidar melhor Da minha Da minha alimentação E do meu corpo Entendeu Tanto que assim É difícil É difícil Cara É difícil Porque eu não tenho tempo Pra nada Eu não tenho tempo pra nada Eu tô sempre atarifada Eu tô sempre correndo Sabe Aqui você comprou Um biscoito que tem ali Que é menos doce Tá vendo Olha aqui quanto doce Tá vendo Chocolate 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 Doce 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 É complicado E pra gente Pra gente que não tem tempo Que fica na correria Que é casa Trabalha Casa Trabalha Agora eu tô tentando Ir pra academia Mas eu não vou mentir Que ontem eu deveria ter ido Eu não fui Mas fica complicado Eu vou mostrar pra vocês Como é que é difícil Olha É Tá vendo Ó Tudo biscoito Cara Como é que eu vou conseguir Como é que eu vou comer bem Tem que partir de mim Eu sei Mas eu não tenho tempo Tô super atarefada Correndo atrás das coisas Tentando resolver as coisas E aí quando você vê Você já comeu uma porrada de besteira Que eu não deveria ter comido Entendeu Aí quando tu olha no espelho Tua perna tá cheia de celulite É a verdade É a vida cara É difícil você ser saudável Quando você é dona de casa Quando você trabalha E eu nem sou mãe Eu não sou mãe Minha filha Vai ser pior ainda Tá difícil Fora que esse negócio Da síndrome Faz com que você tenha Que você tenha Como é que fala Tendência a diabetes Então é difícil Agora que eu vou pagar Pera aí Alô Are you open? Não Thank you Waiting for you How are you doing today? Good Hi Tchau. Obrigada, tenha um bom dia. Tchau. 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 Meu Deus. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou. Então o que eu faço? Eu vou me arrumando um pouquinho, eu olho um pouco a internet. Como agora no Brasil são três horas a menos que aqui. Três e quarenta horas que eu acordo, já são quase seis, sete, oito, nove, são quase dez horas pra vocês, entendeu? Então. Eu falo com a minha mãe De manhã Eu vou pra ela, a gente bate papo Eu vejo um videozinho aqui Ou ali no Youtube Se eu quiser muito assistir Enquanto eu me arrumando eu vou Desculpa gente Eu vou assistindo É complicado, entendeu? É difícil Eu trabalhava Logo ali na frente, dá pra ver daqui O meu trabalho é ali Então diva muito perto Muito perto Aí é isso gente Bom é isso, eu vou ter que entrar no trelo da hora daqui a pouco Então um beijo pra vocês Comentem aí embaixo Os planos pra 2017 O que vocês querem fazer, o que vocês acham que vão conseguir fazer O que vocês acham que Tá nos planos Mas vocês não vão conseguir Sempre tem um né Principalmente de voltar pra dieta Não, esse ano Vou voltar a ser gostosa Vou entrar pra academia Vou fazer isso aqui Vou fazer dieta Aí chega O mesmo dia tá comendo gorda de novo né Tipo eu Bom é Deixem nos comentários aí Se vocês querem que eu grave a chegada da minha mãe Na Ana do Porto Sexta-feira Eu vou ter que Postar esse vídeo sem editar Porque se eu parar pra editar Não sai as coisas Entendeu? No vídeo não vou Vou demorar pra caramba Eu tenho tempo pra editar E não Desculpem a faca de educação Falar com a boca cheia Mas é isso Se eu não falar assim Eu não falo Um beijo E até o próximo vídeo Bye Love you guys Tchau